Música Jornal da Procesa mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Estou com o vereador reeleito Cido Motos. Cido, o que você acha que fez com que a população de Matão desse nova oportunidade de estar na Câmara novamente? Queria cumprimentar toda a população de Matão por estar mais um mandato, que é o quarto mandato que a gente vem pra Câmara o ano que vem. Queria agradecer de coração a nossa população por ter confiado mais um mandato, eu tendo 1.068 votos nessa eleição, sendo o sexto mais votado no geral. Então a gente está agradecendo de coração a nossa população de Matão por ter confiado mais um mandato. A gente vai trabalhar, como a gente vem trabalhando nos três mandatos, até mais agora, com mais um mandato que a população me deu, a gente vai trabalhar ardamente pra população de Matão, pra ter uma Matão mais melhor de se viver junto com o nosso companheiro Chico. Então o que Matão pode esperar de você na próxima legislatura é muito trabalho e empenho dedicado aos matonenses, não é isso? A população de Matão pode ficar tranquila que a gente vai trabalhar o mais que a gente puder trabalhar pra nossa população, pra ter uma Matão bem melhor de se viver, principalmente nas áreas que mais está precisando de trabalho na nossa querida Matão. Eu queria agradecer de coração mesmo aqueles que depositaram 1.068 votos no 13.100, que é o meu número, e aqueles que votaram também no Chico 13. Muito obrigado a todos que confiaram em nós nessa eleição, na minha reeleição e na eleição do Chico. Muito obrigada, Cido. Muito obrigado a toda a nossa população de Matão, de coração mesmo, que é uma população que a gente ama muito. Mirielle Coutinho, para o Boletim Informativo do Jornal Processo.